A CIDADE NO BRASIL 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 nada. Não chora. Eu quero ver ele. Eu quero ver ele. Mas não chora por ele, tá? Essa é a melhor maneira de dizer adeus. Não sofra por ele. Deixa ele ir. Ele está no céu. O Alessandro foi buscar o corpo dele. Olha, tá vendo? Alessandro! O meu avô! O meu avô! Cadê ele? Calma, Coguete, calma. Calma. Estava fundo demais. Não conseguia alcançar o corpo. Mas fica calma. Calma, calma. Você tem sorte de estar vivo. Além do mais, o Fernando e eu vamos cuidar de você. Fica calma, garota. Eu quero morrer no mar. Precisa ter calma. Eu quero morrer no mar. Meu avô foi embora. Calma, Coguete. Fernando. Ainda tá doendo a perna? Acho que não foi uma batida. Alguma coisa me cortou. Tá ardendo muito. Tá feio. Muito feio. Olha, por enquanto eu vou amarrar, tá bom? pra você não perder sangue. Coguete! 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 Ele deve estar desesperado com a morte do avô. coitado. É, coitado. Onde será que estamos? Não sei, numa ilha. Acontece que o senhor pegou um atalho. Não vai passar nenhuma lancha por aqui, Alessandro. Não vão nos ver nunca. De qualquer modo, espero que alguém venha nos procurar. Fernando, me desculpa, cara. Tudo isso é culpa minha. Não. Não, não diga isso. Eu quis vir com você. Eu quis te acompanhar. Se não fosse isso, você estaria aqui sozinho. Peraí. Por que não procuramos um lugar pra nos refugiar? Tá com sede? Tô. Calma, calma. Aguenta firme. Calma. Firme aí, tá? Aguenta. Aguenta. Fernando, não sai daqui. Tá. Eu vou ver se encontro alguma coisa pra beber. Sei lá, uma fonte de água doce. Algum lugar pra... nos abrigarmos. Tá. Se o Kowit voltar, diz pra ele ficar aqui. Tá? Tá. Como você se sente? Tá doendo, Kuit. O meu avô me ensinou isso. O que é isso? Pra curar. Tem certeza que isso vai funcionar, Kuit? Viu essa cicatriz? Vi. Com isso, o meu avô me curou. O seu avô te curou? Foi. Não, não, melhor não, Kuit. Acredita, isso vai te curar. Vai te curar. Segura aqui. Vamos se amarrar. Com cuidado. Tá. Devagar. Vou tirar isso porque... Porque tá muito sujo. Cuidado, cuidado. Deixa comigo, deixa comigo, Kuit. Cuidado pra não machucar. Eu vou colocar outro. Vou colocar isso pra ajudar a absorver. Segura. Vai, segura aqui. Tá. Eu já tô me sentindo melhor. Tirou um pouco da ardência. Continua doendo? Já diminuiu bastante. Fica firme. O que você tá fazendo, Kuit? Deixa ele. Esse garoto é um anjo. O avô dele ensinou como curar com ervas. Já tirou a ardência. Tô me sentindo melhor. Ah, é? Bom, na verdade, eu não tenho boas notícias. Andei pela ilha toda. Até onde viu. E parece que está toda deserta. Não há sinal de vida e nem sinal de água. Nada. A única coisa que eu encontrei foi esse coco que podemos dividir. Tá. Mas olha, é só a vez de abrir. Sei lá, com mordidas, o quê? O Kuit deve saber como. E aí, Kuit, me ajuda a abrir? Tá. Vamos lá. Tenta abrir com a sua cabeça dura. Você tá ardendo em febre. Tô. Tá com muita febre, Fernando. Kuit, conhece alguma coisa pra febre? Sei, o meu avô me ensinou a curar febre. Eu vou buscar. Obrigado. Cara. O que faríamos sem o Kuit? Deixa eu tentar abrir isso. Água. Preciso de água. Eu já volto. Vitória. Vitória. Fernando. Eu consegui. Eu consegui. Abriu! Abriu! Covite! Covite! Água. Bom, né, Covite? Bom. Como se sente, Fernando? Melhor? Mal. Não se preocupe, cara. Você vai ficar bem, vai ver. Eu só saio daqui quando você melhorar. Valeu, amigo. Meu irmão. Você também é meu irmão. O que é a vida, né? Às vezes, nas nossas próprias famílias, tendo o mesmo sangue, não encontramos um irmão que dê a vida por nós. De repente, chega um dia, alguém que você nem conhece, e te estende a mão e te dá... Te dá a lealdade que você precisa até o último dia. E esse tem sido você, irmão. Tem feito isso comigo. Por isso você é meu irmão. Eu te adoro. Eu também te adoro. Vai ficar bem, relaxa. Ouviu, Covite? Nunca esqueça disso. A amizade está acima de qualquer coisa. Bom, falando de amigos, por que não me diz onde podemos encontrar comida? Outra coisa sem ser frutas. Toma ar, homem. Tudo bem? Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Força. 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 Você não vai morrer. Seja forte, irmão. Seja forte. Covite, não há mais ervas. Hã? Acho que não. Covite, Covite. Que isso funcione. Essa febre vai passar. Você vai ver. Eu estou te achando muito tranquilo. Por quê? Porque eu sei que as ervas vão curá-lo. Eu espero que sim, Covite. Para poder viver um Madrigal. Você vai ter o seu tempo para viver um Madrigal. Com as alas já cansadas, com as alas cansadas de volar Por montañas, por valles e cañadas, pero com muitas ganas de cantar Por londrinas viajeras, vamos sem descansar Añorando quimeras, pero buscando siempre donde anidar Por londrinas viajeras, vamos sem descansar Añorando quimeras, pero buscando siempre donde anidar Pero buscando siempre donde anidar Soy la dueña, soy tu dueña y ya tengo ¿Dónde anidar? ¿Dónde anidar? ¿Dónde anidar? Hey, hey, hey Tú, la niña que te crees perdida ¿Por qué alguien te ha dejado herida en este mar? Donde el corazón no sabe navegar Por eso te vine a cantar Que no te va a acabar la vida aunque hoy parece Con el tiempo ese dolor desaparece Ya déjalo ir Porque no hay que sufrir de esta manera Porque no vale la pena Deja que se vaya el de tu vida Que se cierren las heridas que esta vez te hicieron mal y que mal Deja que sea parte de tu historia Una mancha en tu memoria De un amor que te hizo mal y que mal Deja que otros besos te enamoren Que alguien más te lleve flores Hay en base de un millón de amores Que te quieren conquistar Hay hombre Se te olvidó besarme en estos labios que se han roto Se te olvidó mirando al caminar Se te olvidó mirarme con el brillo de tus ojos Parece que no quieres recordar Pero algún día vas a querer volver al verme bien Besando amor en otros labios El corazón te va a doler Y vas a ver Que estabas tan equivocado Si fui quien te quería Fui quien daba todo por ti Fui quien cada día Solo quiso hacerte feliz Fui quien te golpeaba el alma ciegamente Fui quien te amaba incondicionalmente Fui quien te entregó a su corazón de frente Tú lo olvidarías Pero vas a ver Y vas a ver Vas a querer volver Oh, oh Vas a querer volver Tras mi mente viaja ¿A dónde tú estás? Mi padre grita otra vez Que me malgastó mi futuro y su paz Con mi manera de ser Aunque não escuto, já estou longe de aqui Cierro os olhos e já estou pensando em ti E sou rebelde Quando não sigo a nosa mais E sou rebelde Quando me fumo está aberto E sou rebelde E é que talvez Ninguém me conhece bem Alguno de esses dias vou escapar Para jogar o método por um sonho Toda a vida é saber perder ou ganhar E é que apostar, é que apostar sem medo Não importa muito o que digam de mim Cierro os olhos e já estou pensando em ti E sou rebelde Quando não sigo a nosa mais E sou rebelde Quando me quero estar a falar E sou rebelde Qual o momento exato Em que começamos a decidir a nossa vida?